Você já pensou em ganhar dinheiro dormindo sem sair de casa e com o seu próprio computador? Bom, existe uma maneira de você fazer isso. Essa maneira se chama mineração de criptomoedas, no qual você usa o próprio PC da sua casa para fazer isso enquanto você está dormindo. Assim, o seu computador fica trabalhando enquanto você descansa e mandando dinheiro na sua conta. Mas será que dá lucro? Vale a pena minerar? E quais são os riscos que estamos sujeitos a fazer isso? Bom, no vídeo de hoje eu vou lhe contar quanto eu lucrei durante 5 meses minerando criptomoedas. Se você quer saber um pouco mais sobre o resultado, então fica até o final que eu vou lhe contar tudo. Bora! Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Quebra-Cabeça. Eu sou Camila Mendes. Antes da gente começar o conteúdo, por favor, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Porque toda semana a gente está em conteúdos novos, que eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida. E também, por favor, deixe o like que vai nos ajudar muito porque a gente está no começo do canal. Lembrando, esse vídeo não é nenhuma indicação de investimento de criptomoedas. Eu estou apenas fazendo esse vídeo para que vocês possam tirar próprias dúvidas em relação à mineração, se vale a pena ou não. Outra coisa, antes de começar qualquer investimento, por favor, tenha a reserva de emergência. Sem isso, você não começa nenhum tipo de investimento. Bom, fora isso, vamos para o conteúdo. Bom, um assunto que está sendo super comentado desde o ano passado é as criptomoedas, principalmente o Bitcoin. Logo, isso levou muitas pessoas a começarem a investir em Bitcoin ou em outras criptomoedas. Umas começaram a comprar de corretora como o mercado Bitcoin, outras procuraram fundos de criptomoedas e outros passaram a minerar as criptomoedas. Já fizemos um vídeo nesse canal falando sobre as criptomoedas. Eu vou deixar o link aqui no card para vocês. Bom, mas como a mineração funciona? Bom, a mineração é responsável por fazer as transações na rede de blockchain. No qual, para você fazer essas transações, você precisa de um computador para fazer esse tipo de cálculo. E quando você faz essas transações, você recebe as comissões por ela. Ou seja, são uma pequena fração daquela mineração que você fez. Só para vocês entenderem melhor como funciona, as criptomoedas não surge de tudo nada. Elas têm que ser mineradas, assim como o ouro é minerado em uma mina. Então imagine, quanto mais pessoas tentando encontrar o ouro, mais difícil fica. Acontece a mesma coisa com o Bitcoin e outras criptomoedas. Quanto mais pessoas minerando, mais difícil fica minerar. A gente fala que o Bitcoin é bem semelhante ao ouro, porque ambas são escassas. Então se as duas são escassas, vai ser mais difícil que você minerar ela. Então é por isso que eu não escolhi o Bitcoin para ser minerado. Então eu procurei outra alternativa e escolhi a moeda chamada Ethereum. Ou Ethereum. Eu não sei exatamente como se pronuncia. A Ethereum foi criada para ser uma plataforma de fácil acesso de programação. Ou seja, ela é uma plataforma com mais camada de informações do que a da Bitcoin. E o objetivo dessa plataforma é executar aplicações descentralizadas automaticamente. Bom, existem algumas fórmulas de você minerar. A mais famosa é usando uma máquina que manda até mais. Só que elas são muito caras. Umas pessoas conseguem minerar pelo celular. Eu já vi muitas pessoas minerando pela nuvem. E a outra forma também é minerar pela placa de vídeo. Meu Deus, mas eu não tenho placa de vídeo. Calma, se você não tem placa de vídeo, você pode minerar pela nuvem. O que é exatamente a nuvem? Nada mais é que você contrata um computador para minerar para você. Ou seja, você vai pagar ela por mês. Você vai pagando esse computador por mês e ele minera para você. Isso é uma ótima opção para quem não tem um computador ou não quer gastar muito com energia. Agora, a opção que eu utilizei para fazer esse tipo de mineração foi usar um computador ligado 24 horas montado só para isso. Esses PCs são chamados de rig de mineração. Elas só fazem isso. Elas ficam ligadas para fazer só esse tipo de cálculo. Elas não podem ser computador utilizado para uso pessoal. Porque a configuração dela é totalmente diferente de um computador normal. Então, no dia 26 de fevereiro de 2021, com a placa de vídeo RX 5500 de 8 GB, começamos a minerar. Agora, dia 26 de junho, completamos 5 meses. E eu vou falar para vocês quanto a gente lucrou com isso. Bom, só essa placa de vídeo conseguiu fazer por dia 1 dólar e 48 centavos. E durante esses 5 meses, ao total, eu consegui fazer com ela 183 dólares. Mas é claro que esse resultado é descontando a energia elétrica. Lembrando que o rendimento dessas máquinas vai variar muito com diversos fatores. Primeiro, a variação é pela taxa de energia da sua cidade, o overclock efeito da placa de vídeo, o modelo da placa de vídeo, o giga da placa de vídeo e também a quantidade de placa de vídeo. Esse valor que eu acabei de falar é só de uma placa de vídeo. Então, se você tiver mais placa de vídeos, vai render mais para você. Outro fator também que vai influenciar no rendimento é a própria moeda. Pois, como eu falei, as criptomoedas, elas oscilam muito. Então, se ela oscila, o valor da comissão que você vai receber minerando também vai oscilar. Tá bom, mas se você estivesse se perguntando, valeu a pena mesmo minerar? Bom, para mim valeu, porque eu consegui fazer 183 dólares em 5 meses sem fazer nada. Bom, mas claro, isso vai depender de cada pessoa. Para quem procura uma forma de diversificar a sua carteira e quer investir em criptomoeda e você não entende muito de tecnologia ou conhecimento técnico, então talvez essa não seja a melhor opção. Talvez a opção seja comprar algum fundo colocado em criptomoedas ou até mesmo comprar a criptomoeda em uma corretora. Claro, mas quem tem dinheiro guardado e procura um investimento que traga o rendimento na hora, talvez essa seja uma ótima opção. Mas vale lembrar que nem tudo são flores. As criptomoedas são muito volátilas, então ela pode subir 10% ou cair 10% em uma semana. Outro ponto é que as criptomoedas são muito novas comparadas ao ouro ou dólar, por exemplo. Elas não têm um certo tempo de validação, digamos assim. Mas uma dica que eu dou para você que quer investir em criptomoeda é não investir mais de 5% da sua carteira. Porque como elas oscilam muito, se você investir mais de 15% da sua carteira, você pode perder muito dinheiro em muito pouco tempo. Como eu falei, elas oscilam muito. Você pode ganhar, sei lá, 10% em um dia ou perder 20% em uma semana. Essa é uma dica que eu dou para você. Não pita mais de 5% da sua carteira. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido melhor como funciona a mineração, se vale a pena ou não. Não se esqueça de deixar no comentário a sugestão de vídeo que você gostaria de ver no canal. Bom, gente, é isso. Obrigada. Até a próxima. Tchau!